A DECO Esclarece Saudações associativas a todos aqueles que nos acompanham em mais uma rúbrica do Portal Visional. Hoje vamos falar sobre o condomínio e sobre as novas regras que entraram em vigor no passado dia 10 de Abril. De facto, os administradores obtiveram novos poderes, as Assembleias têm outras normas e para se vender uma casa, uma fração, passa a ser obrigatório apresentar uma declaração dos encargos e eventuais dívidas ao condomínio. De facto, se desejar vender o seu apartamento, terá que pedir uma declaração escrita do montante de todos os encargos do condomínio em vigor relativamente à sua fração, ao administrador do condomínio, bem como dívidas eventuais ao condomínio. Este documento deve ser emitido no prazo máximo de 10 dias a partir do momento em que é pedido pelo condomínio. Para além disso, foram também introduzidas novidades no que respeita às despesas de conservação das partes comuns. Segundo a nova lei, são os próprios proprietários os responsáveis por pagar as despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns do condomínio, assim como as contas relativas ao pagamento dos serviços de interesse comum. Esclarecemos que também essas despesas deverão ser pagas em conformidade com o valor da fração de cada condomínio. Também dizer que com a nova lei, os administradores de condomínio podem passar a enviar as convocatórias para as assembleias de condomínios por correio eletrónico, ou seja, por e-mail. O condomínio deve manifestar a sua vontade para esse efeito em assembleia de condomínio, indicando o seu e-mail e esse terá que ficar registado em ata. Com a enorme adesão aos serviços de videoconferência, é agora também possível realizar as reuniões de condomínio virtualmente. No entanto, todas as situações terão que ser acauteladas, nomeadamente para verificar os condomínios que possam ou não reunir essas condições de acesso à assembleia por videoconferência. Dizer também que, no que respeita à assinatura da IATA, essa pode ser feita de forma manuscrita ou também por assinatura eletrónica. Dizer ainda que, com as recentes alterações, é obrigatória a redação de IATAS de todas as assembleias de condomínio que deverão indicar a data, o local, os condóminos presentes, os ausentes, o resumo dos pontos essenciais abordados em reunião e ainda também as decisões e deliberações que foram tomadas no decorrer da assembleia. Se tiver dúvidas sobre este ou outro assunto, não hesite em contactar-nos. Despedimos-nos. Até à próxima rúbrica. Legenda Adriana Zanotto